Salve, salve galera, aqui é o House, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Craft, a série mais top do YouTube. E se você, garotinho, é um top person da balada, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar em meio milhão de inscritos. Ajuda nós aí, e bora jogar. Bom galera, hoje, quando eu tirei a camisa pra lavar, meu, olha o que aconteceu, encolheu, velho. A barriguinha mole do Nerd House, tá saindo pra fora, mano. No último vídeo, galera, a gente fez essa torre, que nada mais é do que uma farm de cana-de-açúcar, cara. A gente fez essa decoração aqui, né, bonita pra poder ficar na pegada, beleza? E aqui tem a nossa farmzinha aqui, que tá gerando aqui um bambuzinho pra nós, um bambuzinho não, uma cana-de-açúcar. O que acontece é o seguinte agora, galera, o Bruninho passou por aqui e falou pra mim dar um jeito aqui nesse caminho, cara. Porque tá muito ruim, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acertar esse caminho aqui, vamos fazer uma escadaria. Aqui a gente vai cortar, certo? Bem aqui, ó. Vamos cortar aqui essa parte e vamos fazer um caminho bem aqui pra galera poder descer ali pra trás, tá ligado? Dando uma puxada aqui, tirar um pouquinho aqui da casa da LG, sem desfigurar muito o terreno dele. Esse aqui era pra ter feito lá no comecinho, né, galera? Agora que já tá as construções feitas aí, vai ser complicado, mas... Bom, aqui eu acho que tá bom, galera. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma parte aqui, decorando, de madeira, igual os caras fizeram ali no Bruninho, ali, cara. Eu acho que assim já dá pra gente começar a decorar. Vamos atrás da espruce pra gente fazer o mesmo detalhe que foi feito aqui na casa do Bruninho. A gente vai fazer essa mesma decoração ali. Partiu, galera. Vamos pegar um pinheirinho e já fazer essa decoração aí, porque é a primeira parte, apenas a primeira parte do vídeo. A segunda parte é ficar... A segunda parte é ficar full na delita. Partiu! E é isso, galera. Já deu uma boa ajeitada aqui no terreno e tamo começando a puxar um caminho pra lá, tá ligado? Fazer um caminho das pedras aqui. Da forma que a gente fez da outra vez, aleatório mesmo, sem problemas. A gente vai colocando os blocos aqui e depois vai preenchendo todo o caminho, certo? Aqui já pode baixar. Deixa eu ver. Pra ficar bom aqui, faz uma emenda com slabs, certo? E aí pronto. E aí já tem o degrau já, bonitinho. Vamos pôr só um bloco. Só cobble. Depois a gente vem com outro bloco preenchendo. Aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mureta aqui também. Pra casar com tudo que tá sendo feito, né? Agora é só encher de pedra mais uma vez. De forma randômica, que nem a gente fez das outras vezes. A gente já tem alguma coisa aqui. Errei! Aí é isso, galera. Fechou. Agora sim. Agora daqui pra lá eu não sei o que o deletinho vai fazer. Né? Então aí é com ele. Aqui a gente bate um bone meal, deixa com plantinha e GG. E agora a gente vai fazer aqui alguns... Algumas trap door. E aí a gente vai colocando aqui em cima. Vou fazer aquele detalhe que eu fiz embaixo da água. Tá ligado? E aqui eu vou colocar uns musgos aqui, ó. Vai parecer que tá saindo do chão aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Daqui a pouco eles passam por aqui e falam o que acharam, mano. Mas eu acho que ficou legal. Aê! Ha, ha, ha. Curti, hein? Ficou legal, né? Depois a gente faz as lâmpadas ali, dá uma iluminada e já era. O importante agora é que a gente vai... Nossa, tô com essa cabeça horrorosa. O importante é que a gente agora vai dar uma boa minerada, galera. Pra ver se a gente consegue fechar a armadura de diamante, tá ligado? E também ir lá pro Nether e ver se a gente acha Netherite, cara. Por quê? Porque a galera tá programando de matar o Ender Dragon e eu quero estar preparado, né, mano? Eu tô sem armadura, ó. Só tô com a botinha, certo? Então eu tenho que estar preparado. E dá uma boa minerada, ver se a gente faz o full set de diamante e também vamos procurar a Netherite, mano. E aqui estamos, galera. Estamos no Nether, certo? E vamos começar as explosões atrás da Netherite, mano. Ó, já explodi aqui. Já fiz um furdunce aqui, ó. E vamos ali, ó. Vamos ali pra frente ali. Certo? Vamos colocar a danada ali. Ai, coloquei muito pra trás. Agora não consigo mais desclicar. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que explosão, mano. O bagulho explode muito forte, cara. Vai, vamos que vamos, galera. Vamos ver se a gente acha o Debris. Eita, mar de lava. Era tudo que eu queria. Que delícia. Olha o que tem aqui. Debris, Debris. Nós não ia achar se nós cavássemos. Nós ia cavar dois, ó. Ia estar do lado. Achamos o primeiro. Seis horas e meia depois. É, galera. Voltamos do Nether, certo? E o objetivo de ficar full Netherite não deu certo. Eu vou mostrar pra vocês agora um clipe mostrando o que aconteceu, cara. Olha a nossa hotbar. Então, vou mostrar o clipe pra vocês do que aconteceu. Meu Deus. Tchau, 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 tchau. Vocês viram aí? Pois é. A lava foi mais forte que a gente. Matou. Matou o Nerd House. E a gente perdeu a picareta perfeita. Junto com ela, as outras ferramentas também, mano. Certo? Então, tá. Eu peguei e troquei mais uma vez, né? E agora a gente vai dar o upgrade em todas as outras ferramentas, mano. Eu tô cozinhando aqui as netheritas. Um outro aqui na nossa picareta. As netheras soqueritas já tem 13. E outra coisa. Eu nem vou fazer a armadura, velho. Nem vou fazer a armadura porque tá muito difícil. A gente fica explodindo horas e horas e horas. Cara, eu explodi mais ou menos umas 100 camas. E isso aqui é tudo que a gente tem, cara. 13, 16 netherite. Cara, é muito pouco, tá ligado? E vamos pegar a barra aqui e fazer 4 barrinha. Caraca, que mexaria. Bom, dá pra gente fazer os upgrades na espada e no machado. E aí vai faltar bem pouquinho pra gente conseguir mais uma. Ah, a armadura não... Eu acho que a armadura não precisa, mano. Não, eu vou usar nas ferramentas mesmo. E aí vai faltar só encantamento. Mano, eu vou fazer aqui a pazinha já de ferro. De dima. E aí a gente vai encantar todas elas. Certo? Vamos guardar aqui. Isso aqui, ó, pra armadura. Certo? E a gente vai pegar e fazer isso aqui, ó. Não vou usar na pá. A pá não precisa. Isso aí. Vamos descer aqui. E vamos usar essa mesa aqui, galera. Certo? Eu vou farmar 30 níveis. E aí a gente vai encantar eles. Pronto! Conseguimos ficar praticamente... É... É, conseguimos o objetivo na final, ó, né? Não conseguimos as ferramentas encantadas, mas elas estão no nível de netherite, mano. Que é o que eu queria, tá ligado? Vou fazer a enxada aqui. Vou fazer a pá aqui também. Cara, e é isso. Finalmente, full netherite. Conseguimos o objetivo. Quatro ferramentas de netherite. Certo? Objetivo concluído, galera. Olha aí que maravilha. Era pra ser melhor? Era pra ser melhor, né? Eu dei um mandrake aqui com essa armadura de ferro. Que é de ferro, tá ligado? É iron. Mas ela tá preta, parecendo netherite. Mas não é. É a textura. Era pra ser tudo full netherite. Não deu. Porque eu morri. Mas tá tranquilo, tá ligado? Tá beleza. Deixa cima. Certo? E é isso, galera. Conseguimos finalmente umas boas ferramentas. E agora é GG. Beleza? Então, vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado da série. Espero que vocês estejam se divertindo aí, galera. Eu tô gostando muito. E quero fazer muitos e muitos vídeos. Então, deixa aquele gostei. Deixa aquele like pra apoiar, galera. Vamos tentar bater 500 mil inscritos ainda esse ano? Será que dá? Será que dá antes do Stonks 2? Quero ver, hein, galera. Conto com o apoio de vocês, hein. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!